Transcrição e Legendas Pedro Negri Infelizmente não tá comigo no momento E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego E é por isso que eu tô vivo O acordo era tirar você daqui quando entregaste o âmbar Sem âmbar, sem proteção, Luz Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também Aqui é Apuleiro Eu tenho umas notícias, Condorun Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais Vamos sair daqui e achar um local seguro Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquenta A gente nada pra casa se precisar Condorun saindo Vamos O que? O que vai acontecer comigo? Por enquanto Vamos nos concentrar em sair daqui É Tá É isso aí Continuando aí, ó Aventura aí do Residente E bora aí Vamos lá Acho que vai ser impossível Pegar aquelas coisas que ficou pra trás, hein Já andou bastante no jogo Nem sei, eu não tô aqui Ah, pra cima Ah, tá Eu tenho que ir lá Como que chega? Não, não Pegar o negócio do cachorro lá Que bloqueou Era o mestre lá do cachorro Mas, puta Broqueou, mano Onde que era O chalé do caçador É a mansão aqui, ó Acho que vai ser impossível voltar É Ficou pra trás Acho que eu escutei um barulhinho aqui Ali, ó Porra Porra Algo que você deve gostar Tem que andar, hein Porque ela não tá aguentando, não O que é que é isso que eu escutei um barulhinho aqui O que é isso que eu escutei um barulhinho aqui O que é isso que eu escutei um barulhinho aqui Colocando os pingos nos is É assim que tem que ser Vai, volte sempre Ninguém O que é isso que eu escutei um barulhinho aqui Não há dano, mas em silêncio, tá? Ok, eu... eu vou tentar Corre, corre Fica atrás Tá Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ah Vamos ter que lutar Onde ele estava? No em cima? Nossa, encheu aqui, mano Que bosta Sai da flit Aí, eu vou... eu tô aqui Nossa, rodeu Ai, eu vou... Socorro Socorro Aí, ó Não cai Doce aqui Ai, mano Véia, a porta é carregada, ela Não vai, expressão, mano Não vai, expressão, mano Não vai, expressão, mano Comigo Fica atrás Sem problema Ah, pra ele, mostra a cabecinha Vamos ver Vamos ver o que tem aqui em cima Ah Ah a frente que desgraça Acabou Vem Tem tesouro lá atrás Deixa eu ver onde que é Lá atrás ainda Só se for em cima ali Está escasso o negócio aqui Oh É cheiro de frescura essa menina Aí não morreu É cheiro de frescura Acho que agora acabou Deixa eu ver se não ficou nada pra trás Puta mano, tem mais coisa que ficou pra trás Olha O que é que as coisas É cheiro de frescura Está parou de chover E aonde? Está nos laterais aqui Aqui Agora vambora É que é que é Opa, tô vendo aquele bonequinho cantar por aqui. Tá aqui não, acho que tá no meio dessa... Tá aqui perto aqui. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá quieto demais. Acho que preciso de algo. Vou esconder ela, que agora eu acho que aqui vai ficar chato. Tô escutando aí, ó. Tem mais um aqui, mas acho que tá na parte de cima. Tá voltando. Fica quieto, mano. Tchau. 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 aqui ó a dor a fazer exercício é tanto aguentando o o É, agora você se escondeu. Não reclama. Não reclama. Vamos ver se tem mais coisa aqui. O que está ali? Aqui, olha. Negócio bem ali no corredor então. Não reclama. Consegui. Vamos lá. Ah, tá trancada. Ótimo. Foi mal, eu não reparei que era assim. Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monogun. Toma, já vai. Começa aí já. Sai daí. Pô, apertei o botão aqui pra... Nossa, essa aí é a pior morte, mano. A pior morte é essa, você é louco, cortado no meio, mano. Tchau. 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 Próximo. Sai da frente. Puta que pariu, mano. Sai, 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 sai. Póximo. 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 ai velho, dorme logo tem coisa ali pra pegar ali, uns cachotos, sei lá ai ela ai, saiu do lado sem minha permissão tem coisa ali mesmo peguei já vambora se machucou? não, eu to bem, eu acho você se saiu muito bem, parece que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitões não sei se isso foi um elogio não é? O que é isso, mulher? Não tá aguentando E aí, que beleza Beleza, vamos Eita Vai Vamos, vamos, vamos Não se preocupe com eles Vai É louco Essa vaca também demora a correr Vamos cortar aqui Já vimos, já Vamos Não tem como fugir Não se preocupe com eles Sai da frente Tô com pressa Não se preocupe com eles Não se preocupe com eles Temos que ir Tá de brincadeira Não se preocupe com eles 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 Não se preocupe, já não se preocupe com ele Não tem como fugir Estão tendo É, só pôr uma moedinha só pra traz Não dá pra pegar tudo rápido não É você que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. Mas e você? Vou fazer meu trabalho. O que está escrito aqui? Não entre. Vamos enfrentar o homem. Vamos ver o que tem de bom aqui. É, vou ter que comprar. Para sobreviver lá fora, é melhor turbinar o equipamento. Itens valiosos não servem para nada no túmulo. Um belo negócio. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Esse trabalho é questão de destreza estranha. Um pouco já faz diferença. Não tenho bom. Vamos dar uma... Uma turnada nesse aqui. Vamos ver qual que é o mais caro. Esse é o mais caro então. Esse é preciso do quadrado. É, já deu uma boa grana ali, hein. O outro. Pera aí. Eu nem vi qual que era o mais caro. Acho que dá para fazer de todos eles, sim. Ah, agora vai dar uma boa grana, hein. Dizem, boas-vindas. Lixo ou luxo, não faz diferença. Já o preço... Oh, deu uma boa grana. Oh, isso aí vale uma nota comigo. Suas armas estão impressionado, é. Nossa, Fekka, é assim mesmo. Experimente esse ajuste. Impressionado, é. Um bom trabalho, modéstia a partir. Estamos começando a entender seu... Muito bem. Tá bom. Boas viagens. Eu deixei já a arminha, já, bastante ignorante, já. Cuidado. Vamos lá. Leon! Leon! Pare de se debater, é inútil. Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Deus, eu agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Imaginem que serão os velhos. Aí. Ah, mano. Você é uma única beira de criança. Você está aqui, Bart. aqui não dá para passar porra Vamos a acertar aquele olho ali, óh, já, e agora ele Puta, sai daí Of! Oh! Ai, mano, ai Você é rápido, é um grandão idiota É isso Puta 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 eu sei que tinha matado ele ele sobe logo nossa puta nossa 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 E aí Ah 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 Aí Tomou no sapeco dele mano Cuidado aí balançando essa estrela Nossa Mano um rabo mano Ah 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 Leon Rápido Vai desmoronar tudo Ah Manda saudações ao seu Deus Vamos Vamos sair daqui E aí Você vem? Lá Leon rápido Ah 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 De nada Ah Ah Valeu Ah 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 Essa fogueira deve chamar a atenção deles Vamos em frente Ah Com Eu não vou ficar igual a eles né Eu não vou deixar Eu prometo Não parece, mas três vezes eu perdi aqui. Fica um negócio para trás. Opa! O que está rolando? Bom, pelo menos a gente não vai ser seguido. Vem. Isso aí, três vezes eu perdi para esse mestre. Tava chato, hein? Então, terminando aqui. Até o próximo vídeo, então. Tô indo aí. Fui!